Olá, chute-se a ti e a Kiki. Eu vou-vos mostrar como é que eu fiz o cenário dos ursos polares. Mas é o cenário dos ursos polares VIP, porque tem água de verdade e muito gelo. A minha mão estava a doer de novo. E depois eu meti aqui o bebê e aqui uma pedra. E aqui esta pedra. Aqui. Ai, depois que eu toque na água dói. E depois eu tinha aqui o ursos polares na água com gelo. E depois eu meti sal aqui. Por aqui. Ali. E foi assim que eu fiz o cenário dos ursos polares. Adi!